Estamos de volta com o cenário político, hoje recebendo a visita da variadora Kit Lima. Vereadora, a gente falava sobre a questão do eleitor votar de forma consciente. Existe essa consciência? As pessoas estão preparadas para isso, para votar de forma consciente e responsável? Olha, muita coisa mudou. A gente ainda não está no patamar que espera, mas por exemplo, a minha votação foi uma prova de que muitas coisas estão mudando. Essa própria renovação da Câmara foi uma prova disso. Eu tenho certeza que as pessoas votaram em mim, foi acreditando num trabalho de consciência, de honestidade, de ética e de propor o que estava se comprometendo durante a campanha. Então, eu tenho certeza disso. Quem votou em mim não é as pessoas que, infelizmente, a gente chega de manhã para trabalhar, tem um monte de gente ali esperando, ah, eu preciso pagar a conta da minha água. Ah, eu votei em você e você não tem. E tem muita gente que chega, ah, eu votei em você. Teve uma que chegou chorando, querendo dois mil, porque estava devendo e que votou em mim, que gostava muito de mim e me abraçou. Mas, gente, e isso acontece diariamente. Muito, imagino que sim. Eu sei que o meu eleitor, não é esse eleitor, o meu eleitor teve consciência do que estava fazendo. E não votou por troca. Exato, por troca. Eu não me incomodo, por exemplo, se você está precisando de alguma coisa, eu tenho condições de ajudar, eu ajudo. Mas não fale, ah, que eu votei em você e me dê. Isso não se faz. Não é uma troca. Então, a gente tem que acabar com isso. Eu não enxergo, numa eleição, você ter que pegar milhões e não sei o que, e votar para, sabe? Ah, tem que dar 51, então, isso não se faz. Porque a cultura é infeliz, né? Isso, isso. Pobre, no sentido da conjuntura, da formação desse eleitor. Então, eu acho que é por isso que eu, assim, estou tão tranquila. Eu tenho tanta coisa para fazer, para falar. Eu não tenho amarra com ninguém. Eu não prometi nada para ninguém. Eu quero, assim, vou fazer um bom trabalho, vou propor os projetos que vocês esperam de mim, vou ampliar meus horizontes, como eu estou ampliando, e é isso que eu estou feliz em estar fazendo. Hoje eu estou aqui com cabeça erguida, porque eu não devo minha cabeça para ninguém. Esse eleitor tem, assim, eu digo, o eleitor é grande massa de eleitor, que ainda vota por trocas. Sim. Por um favorzinho aqui, outro favorzinho acolá, ou então na esperteza, entre aspas, né? Eu vou ganhar de kit, mas vou votar no fulano, porque eu ganhei dos dois, eu ganhei dos três. Enfim, a cura para esse eleitor, ele consegue sair dessa, desculpa, consegue sair dessa? Olha, acho que a cura é o resultado que ele está vendo, né? É um país em crise, é um país, um estado, o estado mais violento no Brasil, né? As pessoas de desemprego, o índice de desemprego é enorme, principalmente dos jovens. Esse é o resultado de você não votar consciente. Eu sempre digo que o voto é aquela coisa de não ter preço, mas ele também tem uma consequência estúpida, né? E que essas pessoas não sentem, não percebem isso. Exatamente, e a gente estava até debatendo essa semana o índice alto de desemprego. É reflexo desse voto mal dado. Isso, então, assim, que as pessoas entendam que são quatro anos para fazer um bom trabalho ali dentro. Se você votar alguém que comprou o seu voto, essa pessoa não vai... Não tem compromisso com você. Não tem esse compromisso com você. Nem com você, nem com a sociedade, de forma geral. Isso, então, que as pessoas percebam cada vez mais isso, né? A gente tem campanha, tem eleição, é sempre os mesmos candidatos, não existe uma renovação. Então, a gente precisa estar renovando, a gente precisa se comprometer e votar com a nossa consciência. Então, a esperança é que futuramente a gente tenha um eleitor cada vez mais consciente. A rede tem algum trabalho nesse sentido, de conscientização? Tem, tem, porque a gente, primeiro que a gente faz uma seleção, não é qualquer pessoa que entra para a rede, né? Pessoas que têm uma ficha limpa, né? É um outro projeto de protocolo, ou ficha limpa município, para limpar a Caju de uma vez. Mas, é isso, as pessoas têm que ter compromisso, as pessoas têm que ter ética, uma vida limpa. Então, a gente tem essa seleção. Não pode entrar gente que tá, eu vou porque só entro se eu for, sei lá, de cargo disso, cargo daquilo. Não tem isso na rede, graças a Deus. Tá, quando eu digo, não entra na rede, a campanha é no sentido de conscientizar a população, de que ela precisa ter noção de que o voto dela tem, é importantíssimo para mudar o cenário que tá aí. Sim, a gente fez muito visitas, assim, à rede, né? Ah, a gente vai, bairro tal. E no diálogo com aquele bairro, a gente falava da importância do voto consciente, de que não esperasse da gente ali levar dinheiro, não é isso que a gente quer falar de propósito, a gente quer escutar. A gente tem uma iniciativa que é as quintas em redes, a gente vai nos locais e conversa com aquela comunidade, anota as demandas e aí faz uma proposta de mandato, não de financeira. Então, isso a gente tem, esse costume. E até agora, foi adiado, mas vai ter em breve, é uma palestra de governança, onde a gente convida toda a comunidade, chama a Marina Silva, doutor Emerson ia conduzir, para que a população falasse, olha, eu acho que a gente precisa investir em segurança. A gente precisa investir nisso e anotar, a gente quer fazer um programa de acordo com o que a população demanda, o que a população pede. E isso pensando em 2020? Não, isso a gente faz até antes mesmo de acontecer no Estado. Em 2018, 2018. Em 2018, mas essa prática nossa é bem antes disso, antes de eu saber que eu iria conseguir a vitória, né? A gente já tem essa política de estar conversando, dialogando e o que é que você acha? Tanto que hoje meu mandato, por exemplo, todo vídeo que eu faço no final, gente, me procure, me traga demandas, né? Eu ir em um bairro, ó, meu bairro está sem iluminação, está violento. É a demanda do povo, eles me chamam. Então, quando me chamam, é isso, a gente já dá esse estímulo para a população, de nos convidar para ver a realidade, visitar, andar no asfalto mesmo e ver as condições. Então, isso a gente já faz sempre. Porque, na verdade, o parlamento é a caixa de ressonância das comunidades, né? Independente de quais sejam as suas demandas, né? Ela precisa, isso precisa ressoar no parlamento e os parlamentares têm que estar abertos a acolher isso e tentar resolver. É, é interessante isso. E o que está me deixando mais feliz é que as pessoas hoje estão me chamando muito, mas não só são da causa animal. Kit, olha, a gente está precisando, somos a categoria X e a gente está precisando disso. Então, muita gente está me procurando fora da causa animal. Então, mostra que eu estou realmente comprovando que eu estou ali por Aracaju, comprometida. Então, muita gente me procura já para vários assuntos, entendendo que eu não só sou isso, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o processo político eleitoral mais adiante, mas eu quero voltar um pouquinho, você falou no início do programa de algumas outras vertentes que você tem atuado. A questão do combate ao câncer, como é que tem sido isso? Então, a gente protocolou alguns projetos, por exemplo, a gente quis que a Secretaria de Saúde oferecesse o exame PET-SCAN. É fundamental para o tratamento. A gente pediu medicamentos voltados ao tratamento de câncer, que a gente sabe que está em falta, né? Então, coisas nesse sentido. A gente promoveu uma sessão especial, trouxe as ONGs. Sem o trabalho das ONGs, nada aconteceria. Sim. Então, a gente falou um pouco desse trabalho. O que a população pode esperar? Na época era André Sotero. Ele saiu. Então, a gente tem que alinhar isso com a Vanesca. Mas é isso. A gente está preocupado com essa questão, porque a gente até falou. É a doença que mais mata. E estamos em setembro, setembro dourado, câncer infantil. E a população negligenciada, né? Altamente negligenciada. E como eu falei, a gente aproveitar que está no mês de setembro, a gente está no mês dos câncer infantil, né? Combate ao câncer infantil, setembro dourado. A gente protocolou um projeto nesse sentido também, para que a gente deixe cada vez mais clara a população de sintomas. Como evitar a prevenção hoje é fundamental para salvar uma vida, né? Então, a gente protocolou também nesse sentido, porque a gente não vê ações voltadas à prevenção. Pronto. Que é muito mais barato. Exatamente. Você prevenir, isso é muito mais barato que manter uma criança ou um adulto no leito de hospital meses e meses e meses. Não só ocupando leito, que tem um custo altíssimo, mas também medicando essa comunidade. Exatamente. Então, foi nesse sentido de prevenção. Eu gosto muito de prevenir as coisas, né? Protocolamos também o PL, né? Do abuso do transporte coletivo, né? O que é o abuso? A gente teve essa cena, né? Que eu não tenho nem como nomear. Dos abusos sexuais. O abuso sexual, né? O rapaz já colou no pescoço da moça. Então, assim, as mulheres sofrem muita agressão nesse sentido. Não só no transporte coletivo, mas no dia a dia. A gente tem índices que assustam e mesmo assim não são os índices verdadeiros, porque a grande maioria das mulheres tem medo de ir na delegacia. E aí a gente vê no todo esse cenário, não só a frente parlamentar em defesa da mulher, que a gente agora vai englobar, vai botar o nome para também as trans, né? Que também são mulheres. A gente percebeu que no transporte coletivo é absurdo o que acontece. Vocês têm dados disso? A gente teve dados, mas eles não são, como eu disse, tão verdadeiros que as mulheres ainda não vão à delegacia. E a gente quer estimular isso. Por exemplo, o APL do abuso, ela vai prevenir esse crime. Por exemplo, vai ter tanto aviso no ônibus dizendo, olha, crime de estupro e não sei o quê. Você que é mulher pode procurar tal delegacia e tal. E prevenir. O estuprador é passível de pena assim? De pena assim, isso. Para estar falando sobre o crime, preparando quem trabalha lá no transporte coletivo sobre esse crime, preparando as pessoas para saberem agir, né? E as câmaras também, as câmaras que filmarem, levar essas imagens para que seja punido o agressor. Então, é um projeto que vai ajudar a prevenir, estimular as mulheres a ter mais força e dizer, eu vou sim denunciar, eu vou na delegacia, eu não posso deixar isso impune, né? Então, a gente tem hoje uma cultura machista, uma cultura do estupro. Então, a gente precisa estar falando sobre isso também, até porque sou uma das representantes femininas lá, né? Só tem eu e a Emília. Infelizmente, ainda é pouco o número de mulheres no parlamento. A gente tem que mudar isso, né? E aí, aproveitando esse gancho, hoje usam as mulheres como laranja só para formar a porcentagem. É isso que eu queria perguntar, exatamente. Os partidos hoje são obrigados, que não deveriam ser obrigados, né? Deveriam ter direitos naturais, normais, né? São obrigados a compor nas suas chapas, reservar 30% das vagas para as mulheres, né? E as mulheres, às vezes, acabam indo compor por uma obrigatoriedade, porque senão o partido não consegue fechar aquela chapa. Mas, ao mesmo tempo, essas mulheres são usadas como escada, né? Para eleger a maioria homens. Como é que é isso? E a Rede tem feito diferente? É, tem. Pronto. A Rede foi um dos partidos que mais investiram em candidaturas femininas, para quem não sabe. A gente tem o estímulo muito às mulheres. Todas as mulheres da Rede, em Aracaju, a Rede foi o único partido que todas as mulheres ganharam um bom número de votos. Ou seja, que foram as ruas, não estavam ali só por ser laranjas e completarem a porcentagem. Então, a gente combate muito isso. Quando eu cheguei na Rede, eu fui bastante estimulada. Vá, a gente precisa de mais mulheres, você tem força. Então, assim, a gente tem hoje essa cultura. Os partidos, quando você vê a composição, quase não tem mulher. Sim. Então, a gente precisa estimular as mulheres, né? Eu acho que, não posso falar, né? Sou suspeita, mas acho que eu venho fazendo um trabalho extraordinário lá. E as pessoas estão vendo a força da mulher ali. E eu não fui uma laranja. Eu fui ali para competir de igual a igual com os homens que estavam... Vou fazer aqui uma fala machista, mas é um pouco isso. As mulheres parecem ter muito mais cuidado com o mandato, né? Com o mandato político, eleitoral. A relação dela nos parlamentos sempre se diz muito mais cuidadosa, muito mais zelosa. É impressão minha? É um discurso machista da minha parte ou é real? Não, é. Na verdade, o que eu percebo é a questão da sensibilidade. Eu sou muito sensível às demandas. Eu dou uma atenção. Por exemplo, a gente teve uma visita à unidade de saúde do Augusto Franco, ao Fernando Franco. Muitas denúncias, né? E aí, quando eu chego lá, a gente percebe aquele sofrimento, as pessoas que a gente sente, né? E eu peguei os depoimentos das pessoas e eu tive o cuidado de protocolar no mesmo dia ações sobre isso. Acho que a gente tem a maior atenção, o maior cuidado. Não é sendo, né? Mas essa realmente é a verdade, né? Eu sempre me emociono muito. Os meninos lá sempre falam, ó, cuidado pra que tu não chorar. Mas a gente é sensível. Isso não é demonstração de fraqueza. Sim. Isso mostra como a gente está. Mas de sentimento mesmo. De sentimento. De mostrar o como é real, o quanto a gente quer que aquilo realmente dê certo, que os projetos sejam aprovados, né? Na LDO mesmo, eu fiquei emocionada, eu chorei porque eu via emendas que iam trazer uma maior transparência, iam trazer benefício pra saúde, sendo vetadas. E isso, reforço, não entra na minha cabeça. Eu não enxergo um parlamento independente agindo dessa forma. Sim. Então, se for pra mangá de mim, porque eu choro, choro mesmo e não tenho vergonha, mas tô fazendo o meu trabalho certo, tô sendo honesta ali dentro. Essa coisa da independência entre poderes é meio falaciosa, não? É. Eu, assim, eu não tenho como afirmar, né? Porque eu sempre sou mais excluída, assim, das reuniões, por não ser situação, né? E nem ser oposição. Nem sou oposição. Eu tô ali pra servir o povo, pra tá fazendo o que eu me comprometi, né? Eu odeio esse negócio de nomenclatura, acho que esse é prejudicial pra política, né? Ah, vamos fazer uma reunião. Chama a situação, a base aliada. Gente, quer dizer que o resto não serve pra tá debatendo, que não serve pra dar opinião. Então, isso pra mim realmente é frustrante e eu tento combater isso ao máximo. Por isso que eu não quero que me bote em lado nenhum. Eu tô ali pra ser a serviço do povo, né? Então, é dessa forma que eu tenho minhas condutas e... A rede foi, em algum momento, chamada pelo prefeito pra fazer parte da bancada de governança? Não, a rede foi chamada no sentido de quê? Ah, eu tenho projetos bons, Edivaldo. Por exemplo, o da castração. Eu tinha conversado com ele, Edivaldo. Esse projeto vai ser bom, é saúde pública. A ingestão dele não dava atenção nenhuma. Inclusive, existia uma morte muito grande de animais no centro dos zoonoses. Na primeira gestão? Isso. E aí, a gente teve essa conversa. Edivaldo, por favor, dê atenção. Conserte os erros do passado. Eu não quero que Edivaldo se dê mal. Ele é o prefeito escolhido pelo povo. Claro. Eu tô na entrevista com o Dô. Eu não sou da situação, mas eu não desejo mal ao Edivaldo. Até porque desejar o mal ele, desejar o mal à população. A população. Mas a gente sabe que tem muita gente que faz oposição de forma raivosa. Ah, não, é de Edivaldo, vamos vetar. Não é dessa forma. Então, eu quero manter o diálogo. Eu sou vereadora de Aracaju. O prefeito tem que me receber. E o fato dele me receber não quer dizer que eu sou da base agora. A gente tem que acabar com isso. Então, a gente conversou com ele. Eu mostrei a importância dos projetos. Eu falei muito da situação da causa animal. Mas eu já tô há mais de cinco meses e não consigo mais uma reunião com ele. Não sei por quê. Mas, infelizmente. Você já pediu? Ah, já. Toda vez que eu vou no evento, ele tá lembrado que eu tô precisando da reunião, tem um projeto. Ele viu, 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 mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Já tentei. E eu falo mesmo. É isso que acontece. Mas eu acho que é isso. A rede, ela procura no sentido de somar forças. Esse projeto é bom. Preciso que o senhor sancione. Tá podendo? Tá um momento que diz, por exemplo, eu tenho o projeto do Hospital Veterinário Público. De vários projetos nesse sentido, mas quando eu conversei com ele no início do ano, ele disse, kit, protocole os que dá pra eu fazer agora. Sim. Porque eu não tenho essa verba. A gente tá em crise. O Hospital Veterinário é caro e etc. Então, deixa isso pra um longo prazo. Tudo bem. Quer dizer, tem nesse diálogo, eu dei uma segurada. Sim. Porque... Você teve o feedback. O feedback. Mas eu não tô tendo mais porque ele não tá conversando. Então, a gente tem que se alinhar. A gente tá ali pelo bem da população. Mas, vamos seguir em frente. É uma política equivocada. Essa coisa do gerir em favor da bancada que sustenta. E de ter oposição ou independentes como inimigos. É. Não adianta dizer que não. Fica lá um discurso. Às vezes, eu sinto que ficam com raiva de mim. Mas, não tô incomodada. Que se é que fique. Porque a gente sobe lá. Não. A gente tem independência e não sei o quê. Mas, não é na prática. Não tem. Não é na prática. Não tem. Não tem. É uma reunião escondida que aí deixa os outros de fora. Aí, chega no dia da votação. Ah, porque vai ser importante pra isso. Aí, a gente fica sabendo de última hora. Porque não teve um diálogo. Entendeu? Isso acontece. E mandar projeto um dia, no outro já tem votação. É muita coisa que eu, sinceramente... Que é uma prática comum, infelizmente. Que é uma prática comum. E aí, eu espero que a população acompanhe. O povo tem que acompanhar quem tá frequente, quem vive faltando. A quantidade de projetos que a gente não conseguiu votar porque não teve quórum. Hoje, existem alguns canais que são importantes. Que a população pode estar acompanhando isso, né? A TV Câmara, a rádio web. O próprio site. As redes sociais. Então, assim, existem esses mecanismos que contribuem para que a população possa ser mais informada. E, snap, eu não sei nem se chamar assim, porque tá tudo tão... Eu sempre boto lá uma fotinha. Ai, não teve quórum hoje. Já pra estimular a população. Eu não tenho nada contra parlamentar nenhum. Somos pares agora. O que eu acho errado, eu falo. Não é porque eu quero que ele seja meu amigo, que eu vou analisar no que eu acho que é errado. Não vou, né? Eu quero que mude isso e falo mesmo. Até porque as relações de anisados, 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 são feitas fora do parlamento. Esse é o parlamento. É, não, é porque, na verdade, é que eu sou meio broca nesse sentido mesmo. Se sorrir, me abraçar, eu acho que gosta de mim. Eu tenho que começar a mudar isso. Às vezes eu me magoo. Já teve situações que eu não vou citar nome, né? Mas de que sempre me tratava bem, não sei o quê. Na primeira votação que eu fui contra, fechou a cara. Quer dizer que eu não posso ser contra, não posso ter uma opinião. A liberdade do seu voto é disso. E aí, oh meu Deus, não tem amizade. Então, assim, a gente se frustra. Eu sou muito, por isso que eu odeio, eu sou muito sentimental. Romântica. É, eu sou romântica. É, eu sou romântica romântica, né? Entendeu? Então, eu quero bem... Por exemplo, eu estava agora, antes de vir aqui, eu fui prestigiar a sessão especial do vereador Fábio Meirelles, que é situação. Não tem aquela situação que eu não vou, é uma sessão especial favorecendo o agente de trânsito. E eu acho importante, né? Fui lá, prestigiar e abraçar. Pô, é de coração. Não é porque não é minha sessão. É. Que eu não... Ah, não é minha de Fábio, é dessa... Vou não, não. Vou sim prestigiar. Claro. Então, é assim que eu vou conduzindo minhas situações lá dentro. Realmente, quando eu abraço é de verdade, eu sou bem verdadeira. Agora, se eu não concordar, ninguém vai me fazer calar, não, porque eu falo mesmo. Vamos ao intervalo rapidinho? Vamos. Vamos a um breve intervalo e voltamos para o último bloco do programa com a vereadora Kit Lima. Só um instante.